Olá! Então, esta é a nossa aula de número 1. Vocês sabiam que no mundo existem diversas línguas de sinais? Sabiam? Então, as línguas de sinais sempre fizeram parte da comunicação entre pessoas surdas. Elas são como um marco histórico na comunicação desses sujeitos. Avançando um pouco mais na linha temporal, em 1880, nós tivemos o Congresso de Milão, no qual foi proibido o uso das línguas de sinais. E, a partir de então, passou-se a utilizar o oralismo. Porém, a sinalização, aliás, as línguas de sinais não desapareceram, pois as pessoas surdas continuaram a sinalizar, mesmo com essa proibição. Avançando um pouquinho mais, em 1960, este é o sinal dele, William Stockoy, passou a pesquisar sobre a ASL, que é a língua de sinais dos Estados Unidos. Então, ele começou a estabelecer um comparativo entre essa língua e também as línguas em diversos países. E, assim, começou, se deu a aceitação das línguas de sinais. E elas passaram a ser usadas no contexto escolar, passaram a ser usadas nas escolas. Então, nós temos pesquisas que comprovam que, mais ou menos, duas mil línguas de sinais em todo o mundo. Em cada país. Cada país tem sua própria língua de sinais, que se diferencia da língua oral, pois elas possuem estruturas gramaticais diferentes. Aqui no Brasil, nós temos três línguas de sinais, que já foram encontradas. Nós temos uma que é principal, em todo o país, que é a Libras. E temos seis, que se referem a regiões indígenas. Observem aqui no mapa. Seis, que se referem a regiões de interior, interiorinas, né? Temos também a língua de herança. Este é o sinal utilizado para a língua de herança. Mas, o que vem a ser uma língua de herança? No caso de quando a pessoa nasce ouvinte e tem pais surdos. Então, esse pai, essa mãe, vai ensinar, vai transmitir esta língua, né? No caso, a Libras, para o seu filho, como o L1. Isso se dá por conta do contato com o pai e com a mãe. E mais depois, vem aprender a língua oral, por conta da família ouvinte. No caso, como o L2 daí. São os chamados coda. Temos o sinal para coda. E possui essas diversas características. Histórica, linguística, afetiva, cultural. Então, essas cinco características que influenciam nesta língua de herança. Então, a Libras, ela é visual espacial. E também representa o quê? As experiências, as vivências, os valores do povo surdo, da comunidade surda. Então, é estabelecida por meio desse contato visual, dessas relações que são estabelecidas. Por exemplo, nós temos a expressão facial, a expressão corporal, que são importantíssimas. E isso se dá, né? Isso valoriza a cultura surda. Então, muito obrigada. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto